Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tammy Filório, do Dicas de Moda e Decoração, por aqui. E eu gostaria muito que vocês me acompanhassem também lá no Instagram, no arroba Tammy Filório, onde eu posto Reels e Stories, todos os dias interajo muito com vocês por lá. Mas se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva aqui no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, ative também as notificações e o sininho pra receber todos os vídeos que eu posto em primeira mão e enche esse vídeo de likes pra me ajudar na divulgação. No tour de hoje eu vou levar vocês pra conhecerem uma loja lá no térreo do Valtier Premium, com casacos de lã batida, casacos de pelo, com parca, com muita coisa legal agora pro inverno. Tô focando bastante nas peças de inverno, que, né, assim que o inverno chegar, já tá todo mundo abastecido com os looks bem quentinhos. Cartãozinho da ZGF aí pra vocês. A loja fica aqui no piso térreo, no Shopping Valtier Premium. É a loja 217. Eles enviam ônibus, correio, transportadora, mínimo de 12 peças e peças variadas. Então vocês se unam aí com algum parente, alguma amiga pra poder fazer as compras. Aqui na loja, mínimo de 6 peças pra sair preço de atacado e vende varejo aqui na loja também. Vou deixar aqui embaixo os links pra vocês fazerem as compras aí no box de informações. Começando pelo maxi casaco maravilhoso de pelos... Ai, meu Deus, que acho que eu já devo ter mostrado pra vocês em outra loja, mas de outras cores. Esse aqui é o rosé. Pode ser que esteja mais bege pra vocês aí no vídeo. Ai, gente, eu tô tão apaixonada nesse casaco de pelinhos. Olha só. Ele é todo forradinho por dentro, mas não é forro de pelinho, tá? É um forro mais frio. Com capuz. Aí ele tem aquele botão, que é um botão maiorzinho, super alongado, ó. Ele chega quase até a altura do joelho. Aí além dessa cor, tem preto, tem cinza, tem uva também, que é lindo. E ó, super alongado, como eu falei pra vocês. Com bolso, maravilhoso. Aí os tamanhos aqui da loja vão do P ao G. Esse maxi casaco sai R$120 no atacado. A calça de alfaiataria, pantalona, tá super, super bonita. E eu achei que as cores ficaram bem legais, gente. Se a gente colocar uma blusinha ou da mesma cor do casaco ou da mesma cor da calça, vai ficar super estiloso. Uma blusinha mais ajustadinha. E olha só que legal. O passador de cinto com botões encapados. Nossa, maravilhosa essa calça com bolsos. E vamos ver o caimento, ó. Pantalona longa mesmo. Ai, ela tá tão bonita. A meia cor, os tamanhos vão do P ao G também. E ela sai R$75 no atacado. O atacado pro varejo aqui muda R$5, tá? Então sai R$75 o atacado, R$80 o varejo. Excepcionalmente hoje o áudio aqui do Valtier Premium tá muito alto, gente. Essa rádio, meu Deus. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Esse casaco, né, tradicional de lã batida. Eu gosto bastante. Acho que vocês curtem bastante esses casacos também. Olha só, os casacos assim com botões. Esse aqui tem quatro botões. Então fica mais abertinho aqui na parte de baixo. Mas também fica ótimo, super estruturado. Com gola. Olha o decote aqui pra vocês verem como fica. Os ombros, olha só, são bem estruturadinhos. Olha que bonita a costura. O acabamento. Tá com acabamento bem legal. Ó, tem bolsos. Ele é todo forrado por dentro. Um forro mais pegada de blazer. Aí esse casaco sai por R$120 no atacado. São R$125 no varejo. Aqui ao lado tem um muito lindo. Eu gostei muito desse casaco preto. Ele tá super diferente. Ele não tem botões nem nada, né. Mas o charme dele é a amarração, né. O laçarote aqui da amarração. Olha só o detalhe aqui dos bolsos. Também gostei muito. E esse design dele aqui é a estrutura do decote, né, do colo. Achei que tá bem bonito. Olha que lindo. Bem clássico. Esse modelo de casaco. Ó, os detalhes. Ele é mais leve aqui, né. Vamos ver como que ele é dentro. Se ele é forrado. Ele não é forrado, tá, gente. Acho que por isso que ele é mais leve mesmo. Aí esse casaco preto, os tamanhos também vão do P ao G. E ele sai R$80 no atacado. Olha como o preço tá super, super legal, Brasil. Temos ele no bege também. Ó, esse aqui que tá no cabide é um tamanho G. Que lindo que tá o bege, né. Aí o de lã batido que eu mostrei ali, preto. Tem ele bordô também, ó. Ah, e ele vai até o GG. Olha que bonito esse aqui. O bordô. Então ele vai até o GG. Aí o casaco rosé, ó. Tem ele no uva também. Que eu tava mostrando ali no manequim pra vocês. Tá lindo também, né. Aí essas jaquetas xadrez flaneladas, ó. Além de ter ela curtinha, que a gente sempre encontra em várias lojas. Tem ela comprida também. Olha que maravilhoso que tá, gente. Lindo demais, né. Com bolsos. Ó, detalhe do botãozinho aqui na manga. Bem alongado mesmo. Tá super, super bonito. Mais comprido. Amei. Você pode usar com jeans, pode usar aberto, fechado. Aí os tamanhos vão do P ao G. Esse aqui é um P, pra vocês terem noção. Ele tá largo mesmo. Tá mais amplo. Sai R$150,00 o alongado. Aí tem lilás, verde, preto, branco. E sai R$100,00 o curtinho. Eu tô é morta, morta com esse blazer. Ele tá cara de modelo de blazer da Zara. Juro pra vocês. Tá muito estruturado. Todo forrado por dentro. Nossa, gente. Eu não sei dizer o tecido. É um tecido de alfaiataria, sabe, grosso, pesado. Aí ele tem um botãozinho só. Que é um botãozinho que tá encapadinho aqui. Olha só. Todo forradinho por dentro. Ai, meu Deus. Tá muito lindo. Esse é um P que tá aqui no manequim. Eu achei que tá um P grande, tá? Ó, a parte de trás. Tem ombreira também, gente. Tá super, super estruturado. Olha como ele tá perfeito pra usar agora no inverno. Socorro, Brasil. É muito difícil, né, encontrar um blazer animal print, né? Geralmente a gente encontra uma cor única. Os tamanhos dele vão do P ao G. E ele sai R$150,00 no atacado. Já mostrei esse modelo de calça jeans aqui pra vocês. Mas eu achei que ele tá super bonito aqui no manequim também. Vale ressaltar porque é uma calça pantalona. Calça do momento, né? Com o recorte aqui nos bolsos, né? Aliás, não tem bolso. De cos super alto. Inclusive, eu tenho uma dessa marca aqui da Canal 12. Só que a minha é cropped. Eu gosto muito da minha calça jeans. Desse modelinho aqui. Amo. A gente passa um pouquinho de frio, mas ela é bem maravilhosa. Essa calça jeans tem tanto na lavagem clara quanto na escura. Os tamanhos do P ao G. E ela sai R$80,00 no atacado. Olha só o caimento. Ela é bem comprida mesmo. E olha só, ela é desfiadinha aqui na barra. Gostei bastante por ela ser desfiadinha na barra. A jaquetinha cropped tá super em alta também, né? A jaquetinha jeans cropped. Essa aqui com a manguinha princesa, né? Manguinha bufante. Olha como ficou legal assim. Mas tem que tá com shape top, né? Eu já não consigo usar, não tô tão magra assim. Olha só, ela tem os botõezinhos encapados. E o punho mais ajustadinho. Olha como tá fofa, Brasil. Os tamanhos dela também vão do P ao G. Ela sai R$75,00 no atacado. Por aqui vocês também encontram parca. Olha que linda essa parca. Nesse caramelo. Tá linda, né? Deixa eu ver. Ela tem botões aqui na manga. Vou tirar ela aqui do cabide pra gente ver. Ó, toda cheia de botõezinhos, bolso e amarração. Amarração aqui na cintura. Os tamanhos dela vão do P ao G. Tem outras cores dela também. Ela sai R$55,00 no atacado. Achei que tá um preço muito bom. Como eu tô focando mais nas peças de inverno, né? Eu vou mostrar essas blusinhas mais arrumadinhas, né? De tricôzinho, de lãzinha, de pelinho. Saem a partir de R$50,00. Então tem de R$50,00, de R$60,00. Olha só que diferente, que ela é de lãzinha. E a manga dela bufante com outro tecido. Aí tem essas blusinhas de pelinho, que a gente sempre encontra por aí. Os tricôzinhos. Calças pantalonas de alfaiataria que eu mostrei pra vocês. Olha a variedade de cores que tem. Olha como elas estão bem bonitas. Olha que lindo azul. Azul escuro, a caramelo também tá linda. Então elas saem por R$75,00 no atacado. Jaqueta de couro. Essa aqui é uma jaqueta de couro ecológico. Aquele couro bem couro mesmo, né? A gente encontra uns couros mais duros por aí. Essa aqui é um couro mais... Ele é mais molinho porque é aquele couro ecológico. Mas não é couro de verdade, tá? Os tamanhos dessa jaqueta vão do P ao G. A lateral dela é mais franzida. Ela tem zíper aqui nos bolsos. Deixa eu ver a parte de trás. É mais normal, básica, né? Com botõezinhos. Ela sai por R$200,00 no varejo. R$195,00 no atacado. Também de pelinho, tem esses casaquetas assim. Esse aqui é um casaquinho que ele tem botõezinhos nele todo. Então, a gente já consegue fechar. Porque geralmente os que eu encontro aqui, que eu mostro nos vídeos, ele só tem um botãozinho lá no começo. Esse aqui tem um botãozinho pra ele todo. Então, ele fica fechadinho. Aí, ele tem bolsinhos também. Olha que fofo que ele tá. Aí, o forro dele, ó. A parte de dentro, pra vocês verem. Ele sai R$130,00 no atacado. Tem um M aqui no cabide. Aí, ó. Dele tem... Deixa eu ver aqui, ó. Tem o preto dele também, ó. Olha como tá brilhosão. Que lindo, gente. Aí, tem umas outras blusas aqui. De pelinho. Ó. Com capuz. A maracol. E a manga. Olha, de lã. Bem legal, né? Essa aqui. Aí, esse modelo sai por R$80,00. Olha, com capuz. Deixa eu mostrar as outras cores aqui. Tem ela no caramelo. Tem rosê também. Olha que legal. Aí, os tamanhos vão do P ao G também. Pra quem procura calça de moletom agora, nesses dias mais friozinhos, né? Pra entrar no invierno. Olha que legal a calça de moletom. Com a barra ajustadinha também. Ela tem bolsos aqui somente nas laterais. Ó, os tamanhos vão do P ao G e ela sai R$50,00 no atacado. Aí, pra quem procura também, olha que na loja tem aquele maxi coletinho de tricô. Que ele é mais compridinho mesmo, olha só. Pouca coisa mais comprida atrás. Diferindo a parte da frente. Aí, sai R$35,00 no atacado. E tem várias cores dele. Você pode usar só ele. Ou pode usar com uma camisa por baixo também. Mas isso vocês já conhecem, né? Como sempre, eu tenho focado nas peças de inverno aqui pra vocês. Então, se vocês vierem aqui até a loja, digam que vocês viram no meu vídeo. Que vai me ajudar bastante. E eu espero muito que vocês tenham curtido conhecer essa loja. Comenta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou. Eu também quero muito saber se você já conhecia essa loja. Ou conheceu aqui através do meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.